Ainda me lembro Muito bem daquele tempo Em que eu sonhava Um beijo seu Com tanta força Tanto sentimento Que o consumar me consumiu Nós dois beijando Ao cair da tarde Isso jamais aconteceu De desgostoso Nem queria ver Me afastei Fui longe com esse sonho Mas isso nada resolveu Seguiu crescendo Mas cresceu sozinho Por isso desapareceu Depois de ver Um sentimento enorme Não toma por Então morrer Vi que ser seu Não podia ser Eu Bem que podia ser Eu Ah, eu vivia sonhar Mas sonhos pintados de azul Não vivem de um lado só Pois o sentimento é um som Ponte de luz e calor Se não tem pra quem se dá Se não tem onde se for Trata de esvaziar E sua luz se ofuscar Em dor Ainda me lembro Muito bem Daquele tempo Em que eu sonhava Um beijo seu Com tanto afinco Tanto sentimento Que o consumar me consumiu Nós dois beijando Ao cair da tarde Isso jamais aconteceu De desgostosa De desgostosa Nem podia ser Me afastei Fui longe com esse sonho Mas isso nada resolveu Seguiu crescendo Mas cresceu sozinho Por isso desapareceu Depois de ver um sentimento enorme Não toma forma Então morrer Vi que ser sua não Podia ser Eu Bem que podia ser Eu Ah, eu vivia sonhar Mas sonhos pintados de azul Não vivem de um lado só Pois o sentimento é um som Conte de luz e calor Se não tem pra quem se dar Se não tem onde se for Trata de esvaziar E sua luz se ocultar em dor Se não tem onde se for 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 E a parte de luz Não vivem de um pouco Então, jantem com o som A CIDADE NO BRASIL